Lá na chaca do meu pai Eu fiz uma festinha, a conviver uma loura e uma moreninha Liguei o som do meu paletão e começou aquela grusão Eu liguei o som do meu paletão e começou aquela grusão Eu apertava a moreninha, acolchava a lourinha É pipiripipi no peitinho da bichinha Eu acolchava a moreninha, apertava a lourinha É pipiripipi no peitinho da bichinha É no peitinho da bichinha Bip, bip, é nos peitinhos da bichinha Bip, bip, é nos peitinhos da bichinha Bip, bip, é nos peitinhos da bichinha Agora meu propósito é moral Fisca parceiro Fisca parceiro E será isso que já admira Olá, na chaca do meu pai, eu fiz uma festinha Deu uma loura e uma morenia Na chaca do meu pai, eu fiz uma festinha Pra convidar uma loura e uma morenia Eu liguei o som do meu paredão E começou aquela confusão Eu liguei o som do meu paredão E começou aquela confusão Nós já estávamos, bebo, muito doidão E começou aquela confusão Eu estava doido, muito doidão E começou aquela confusão Apertava a morenia, coxava a lourinha É pipi, 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 no peitinho da bichinha Coxava a morenia, apertava a lourinha É pipi, 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 nos peitinho da bichinha É pipi, é no peitinho da bichinha Olha que é pipi, pipi, é no peitinho da bichinha Pip, pip, é no espetinho da bichinha Eita morena, morena papadinha